mostrou o êxito com o volume de oferta que nós recebemos, que foi muito maior do que o efetivamente contratado. Mas pelo desenho estratégico, será necessário, pode vir a ser necessário o IPO em médio prazo, curto prazo? Eu diria que sim. Mantido esse ritmo de crescimento, nós devemos, porque nós vamos precisar fazer reforço de capital de nível 1, ou seja, capital próprio. Então, eu diria que mantida essa trajetória, nós por volta de 2017, deveremos estar, veja bem, é uma simples projeção. É uma projeção, sim. Os números que nós estamos trabalhando hoje, mas que podem mudar rapidamente, de um semestre para o outro, como eu disse, dependendo do nosso desempenho. E de que ordem esse IPO? Isso é difícil de projetar, mas vai depender da alavancagem que nós estivermos, naturalmente, isso vai determinar a necessidade maior ou menor para recuperar o índice adequado de nível 1. Presidente, o ministro Guido Mantega disse que a gente vive uma mini-crise. Como gestor, como é que o senhor está interpretando, analisando a atual gestão da política econômica no país e num cenário de inflação e que foge das metas que se estabeleceu? Como é que o senhor, como gestor, lá tomando café, numa mesa com amigos, o senhor passa a impressão que o senhor tem? E alta de juros também, que é um sinalizador importante para o sistema financeiro. Sem sobra de dúvida. Olha, eu vou, o que eu vou falar aqui agora, eu vou balizar a minha fala exclusivamente em relação àquilo que eu enxergo no dia a dia do banco nos últimos meses, especialmente durante esse ano de 2013. E aí eu quero te dizer que eu sou um daqueles que não consigo encontrar muito nexo entre o debate que está se travando, especialmente entre os ditos especialistas, os economistas e aquilo que a gente enxerga aqui embaixo, vamos dizer assim. Por que eu digo isso? Porque nós estamos enxergando dentro do banco uma inadimplência absolutamente controlada, não há nenhum fator que nos coloque em estado de alerta, no sentido de ter um risco sistêmico da nossa carteira, que está deteriorada, esse debate que as famílias estão super endividadas, que há uma irresponsabilidade no consumo. Gente, eu quero lembrar aqui alguns números, alguns dados para que a gente sempre tenha, a gente sempre se referencia nos desenvolvidos. A nossa relação crédito-PIB é ligeiramente superior a 50%. Alguém falava em bolha imobiliária, ano passado, coisa parecida. A nossa relação crédito-imobiliário-PIB é 7%. Nos países desenvolvidos é 80%, 100%, 130%. Quer dizer, está longe de a gente aproximar a demanda daquilo que está sendo praticado. As demandas por crédito, elas tiveram uma pequena retração nesse período por conta dessa instabilidade, mas o primeiro semestre, no que diz respeito ao repasse de recursos do BNDES, o Estado teve um acréscimo em relação a 2012 de mais de 130%. Não só o sistema público que repassou e contratou. Contratação efetiva, não se trata de consulta. Aquilo que foi efetivamente contratado firme com recursos do BNDES. Isso foi mais de 6 bilhões de reais, um crescimento de mais de 130%. O crédito imobiliário, como eu destaquei no início, continua sendo uma carteira que mais cresceu, mais de 25% no primeiro semestre. Ali, a carteira de financiamento do Banrisul cresceu mais de 50%. E agora, o que nós estamos observando, a partir do final do primeiro semestre, é uma retomada por capital de giro. O que faz sentido, na medida em que retomas alguns investimentos, seja de máquinas, equipamentos ou expansão de áreas, naturalmente que na sequência venha a necessidade pelo capital de giro. Os volumes, as contratações de seguros começam a dar sinais muito fortes da área empresarial. Seguro de predial, seguro de mercadoria, o que para nós é um indicador excelente. O que nos dá a certeza ou a convicção, a leitura, nos faz ter a leitura, de que há um movimento de retomada, de ritmo, não vou nem falar de aceleração, mas de ritmo na economia do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui um conjunto de obras que, às vezes, a gente fala, assim parece uma coisa lá tão distante, por exemplo, o Polo Naval de Rio Grande. Olha, a gente tem que ir lá para ver o que significa esse Polo Naval em termos de volumes, em termos de emprego, em termos de alternativa de transporte que começou a ser construída na última década desse país. É impressionante. A gente entra lá e vê uma P66, uma P67, com toneladas de aço circulando, com toneladas de concreto, com pilhas de tecnologia, de engenheiros circulando para lá. Chega a ser emocionante de saber que isso está acontecendo aqui, no nosso Estado do Rio Grande do Sul. E mais emocionante do que isso é a gente identificar e encontrar pessoas que nasceram em Rio Grande e que hoje estão capitaneando, estão na frente desses projetos e incorporando muito conhecimento, incorporando novas oportunidades. Mas o senhor desvincula esse bom momento do Rio Grande do Sul, por exemplo, que o senhor está citando aqui, do mau momento econômico nacional, do cenário nacional? Porque o relatório Focus já, pela décima vez, a décima primeira, já indicou, reviu para baixo a taxa de crescimento do PIB para esse ano. O Banco Central aumentou pela terceira vez consecutiva a taxa de juros, a inflação recrudece, não consegue ceder. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Na verdade, o que eu quis dizer, o que eu quero dizer, é que eu acho que há um certo exagero nesse debate, porque os fatores macroeconômicos, na minha opinião, não dão sinais de fragilidade e de que a situação esteja saindo do controle. Quando nós falamos de inflação, que você citou aqui agora, veja, nós estamos falando de seis, seis pontos alguma coisa. Mas a meta do governo é quatro e meio. É verdade, está fora da banda. Mas, gente, estamos longe de enxergar ou de ter a perspectiva que ali na esquina está o caos. Não é isso. E parece, pelo debate, da forma que se trava, isso, infelizmente, acaba contaminando algumas decisões e postergando isso, retroalimenta, e isso pode contaminar e fazer uma bola de neve negativa. Então, por isso é que eu faço esse contraponto. Eu não acho que tem algum risco. Eu acho que esse instrumento que o Banco Central adotou, fazendo com que a Selic chegue agora, estamos em 9%. Eu não acredito que a gente tenha que chegar a dois dígitos, mas nós tínhamos há um ano, um ano e meio, taxa de Selic de dois dígitos. Então, nós não estamos retroagindo. Eu acho que o governo federal, a política monetária, ela trabalha no sentido... Nós estamos vivendo um modelo desenvolvimentista. Esse é o desafio. O país talvez tenha que passar por essas dificuldades, porque nós precisamos atingir esse novo patamar que garanta sustentabilidade no projeto de desenvolvimento do país. A bola da vez agora, sem sombra de dúvida, é a infraestrutura. Nós precisamos trabalhar fortemente nesse sentido. Eu acho que o governo começa a organizar, essa semana que passou aí também, um movimento forte do governo federal, no sentido de chamar os grandes bancos privados para um consórcio, para uma sindicalização na estruturação do financiamento dessas operações. Ou seja, uma mobilização real, concreta do governo que quer fazer as coisas acontecerem. Então, nós estamos falando aqui de vias, nós estamos falando aqui de escoamento da produção, nós estamos falando aqui de aeroportos, nós estamos falando aqui de telecomunicação, aquilo que todos nós sabemos está mapeado e que, no fundo, no fundo, no fundo, é uma grande oportunidade que todos nós temos e que os empresários também têm essa leitura, mas que, de alguma forma, esse debate travado pelos especialistas, economistas, que projetam o que isso, o que aquilo, de alguma forma aumentam essa incerteza e essas decisões acabam eventualmente sendo retomadas. É verdade que nós também não podemos esquecer que isso tudo tem que ser analisado num contexto globalizado. Mas nós também não podemos ficar esperando eternamente pelo resultado dos Estados Unidos, nós não podemos achar que a China, a vida inteira, vai consumir todas as nossas commodities. O fato concreto é que nós temos aqui comida para o mundo, o fato concreto é que nós temos aqui insumos naturais, básicos, commodities naturais, que são fundamentais para qualquer retomada de desenvolvimento do nosso país em especial. Óbvio também que esse ambiente que está vivendo lá, o problema da Síria e outras questões, um conflito que pode ter outras consequências, também acabam afetando. Agora, internamente, nós precisamos ter essa serenidade. A política do governo pode ser revisada para promover um ou outro ajuste um pouco maior em relação ao controle fiscal? Bom, é bem verdade, mas o centro da política do governo federal, ela está focada, ela está direcionada, ela está olhando para o processo de desenvolvimento do país. Está atrasado? Essa discussão nós podemos fazer. Ok, está atrasado, mas nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para frente. E eu acho que, nesse sentido, quando eu cito o Polo Naval, é uma iniciativa desta última década que coloca o país na vanguarda, que traz inovação, que deixa de trabalhar apenas com produto primário para afetar, inclusive, o nosso custo Brasil, dar uma outra perspectiva. E, a partir desses contratos firmes que a Petrobras fez, com esses nossos instaleiros aqui, nós estamos trabalhando também na questão da matriz energética, que é fundamental para qualquer projeto de desenvolvimento de qualquer país. Ou seja, a matriz energética é fonte de poder, é fonte de estabilidade em última instância. E eu acho que nós temos uma oportunidade ímpar aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Fomos contemplados pela nossa localização, por aquilo que historicamente tínhamos ali no município de Rio Grande. E, paralelamente a isso, também somos um dos poucos estados com grande potencial de produção de energia eólica. É bem verdade que nós precisamos olhar para as linhas de conexão, de distribuição dessa energia que está sendo instalada aqui, porque, senão, isso não tem valor nenhum. Mas, de novo, isso é uma oportunidade. Esta falta de infraestrutura de redes, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida, quero insistir, eu olho para elas como uma oportunidade, como mais emprego, como perspectiva desafiadora para grandes grupos econômicos, grandes grupos empresariais, operar dentro desse país, fora daquilo que ser apenas recursos naturais, matéria-prima, coisa parecida, sendo exportada quase que... Presidente, a gente está encerrando o nosso programa, temos ainda alguns minutos, dois minutos. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, então, ou melhor, uma perspectiva para o Banrisul, para o crescimento, uma projeção para o banco para 2013 e 2014. Bom, nós, em 2013, por conta de 2012, viemos trabalhando fortemente para preparar o banco em relação a outros produtos que não são créditos. O banco tem o seu Banre Compras, por exemplo, que é um ativo extremamente importante. O Banre Compras, que é, ao mesmo tempo, um cartão de débito, é uma rede de adquirência, aliás, no Brasil, hoje, nós temos apenas quatro redes de adquirência, sendo que uma delas é o Banre Compras, que está, naturalmente, concentradamente localizado aqui no estado do Rio Grande do Sul, agora em estado de Santa Catarina, são mais de 130 mil pontos. Nós estamos também trabalhando com outros produtos que nós não vínhamos dando ênfase, como seguro, previdência, cartões de crédito, mas o que eu queria deixar registrado aqui é a nossa convicção estratégica, desde o início da gestão, de apostar firme no crescimento, no aporte, na divulgação de recursos, de crédito, especialmente para duas áreas, o crédito agrícola, o crédito rural e o crédito imobiliário, por duas razões fundamentais. Primeiro, porque na agricultura e no agronegócio, nós fazemos uma leitura que é o esteio de toda a economia do nosso estado. Se não tiver geração de valor nessa fase inicial, nessa cadeia, nós contaminamos as demais cadeias organizadas aqui no nosso estado. E a questão do crédito imobiliário, primeiro, porque isso gera uma oportunidade de fidelização importante com os nossos clientes, nós estamos falando aí de contratos que vão se manter por 15, 20, 25, 30 anos. E segundo, talvez o mais importante, porque a gente também enxerga que há um déficit, há uma demanda por habitação, que é um bem caríssimo para todo mundo. Quer dizer, o ser humano, desde que nasce, o seu primeiro suspiro começa a brigar por garantir o seu ninho logo ali na frente, em qualquer fase da sua vida. Então, acho que propiciar a realização do sonho da casa própria, não só dialoga com a economia, propriamente dito, com oportunidades empresariais, mas também gera muito emprego, porque este é um setor de alto consumo de mão de obra, de demanda de mão de obra, e, ao mesmo tempo, com esse impacto social importante. Ok, presidente Túlio Zemim, obrigado pela presença aqui no Frente à Frente. Também agradeço a presença dos colegas jornalistas, mas, principalmente, a sua companhia.